Música Alô amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao Vivo de Meio Dia Uma pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, Altivi, www.altivi.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite, canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso blog, gentequefala.com.br, você pode conhecer nossos colunistas, colaboradores, nossa fanpage, facebook.com.br, programa Gente que Fala, WhatsApp, você pode participar, 974012235, participe também pelo chat no site da Altivi e ainda um telefone 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Luiz Antônio Marri, hoje é gente do MPD que Fala, Ministério Público Democrático, e é um prazer imenso tê-lo aqui, Dr. Marri. É um prazer estar aqui, Zancopé, e aproveito para cumprimentar os colegas de bancada, o Calandra, a Jennifer Cassardian e o Ricardo Gamal. Quando eu cito o movimento, o Ministério Público Democrático, o senhor presidiu o Ministério Público Democrático? Exatamente, isso já faz algum tempo, quando perto da sua fundação, na década de 90, o tempo passa muito rápido. O senhor tem um currículo bastante intenso, além de fundador e ex-presidente do Ministério Público Democrático, o Movimento Ministério Público, posso chamar assim? Movimento Ministério Público Democrático? O senhor também é procurador-geral de Justiça, secretário de Justiça, é um currículo muito intenso e é um privilégio tê-lo aqui. É uma satisfação estar no seu programa. Também conosco, o economista-diretor da Fiesp, Dr. Ricardo Gamal. Que bom tê-lo aqui, Dr. Ricardo. Que bom, que bom. Prazer estar aqui contigo novamente, com os telespectadores e ouvintes, e toda a bancada maravilhosa que nos acompanha. Dr. Calandra, qual é a sensação de ser aposentado, Dr. Calandra? Que maravilha. É uma excelente sensação. O senhor esteve aqui conosco na véspera de se aposentar e hoje retorna já desfrutando o privilégio da aposentadoria. 14 de julho, Zancopé, é uma data muito significativa. Foi a data que eu escolhi para me aposentar voluntariamente antes de chegar na marca do pênalti, que seria o dia 16 de julho. E é uma experiência diferente, porque 14 de julho marcou tantas mudanças para a humanidade, e eu escolhi como sendo a data em que eu mudaria para procurar ter uma vida nova e continuar servindo a população do meu país. Eu queria cumprimentar o Marrei, meu amigo e irmão de tantas lutas e caminhadas, a doutora Jennifer, que nos acompanha, o doutor Gamal, que também nos acompanha aqui da Fiesp, e, sobretudo, você, que é um comunicador de várias estrelas e laureado por todos. Da mesma forma, desembargador do Tribunal de Justiça recém-aposentado, eu tenho que acrescentar, o senhor também foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e da Associação Paulista dos Magistrados, a PAMAGES. É verdade. E também da União Internacional de Magistrados, que são mais de 100 países e 5 continentes. Eu vou ainda estender um pouco mais. O senhor, com toda essa atividade que o senhor desenvolveu durante o período do desempenho das suas funções, agora, depois de aposentado, tem ainda um objetivo que o senhor possa alcançar dentro da sua classe, cuidando de outras, em outras funções? É possível? Eu não imagino o senhor parado. É isso que eu estou... Eu recebi um honroso convite do presidente Paulo Skaff. Estou colaborando no Conjur, no Conselho Jurídico da Fiesp. Ainda essa segunda-feira, tivemos lá uma reunião muito proveitosa, onde nós falávamos de um assunto que o povo precisa saber. Como são geridos os recursos da Previdência e do Fundo de Garantia? Por que a déficit? Mas um dia nós vamos trazer quem falou na Fiesp, que foi o nosso conferencista, professor Celso Mori, para contar das curvas dessa estrada, que acabam trazendo tanto prejuízo para o contribuinte brasileiro, para o trabalhador brasileiro, que a gente nem imagina o modo como é gerido. Você empresta a juros subsidiados e a prazos longuíssimos, interesses do governo, o dinheiro do trabalhador, e, na hora de devolver esse dinheiro, você vai olhar na conta, tem lá um rombo de 360 bilhões de reais. É muita coisa. Então, o Brasil precisa ser repensado. Esses fundos de Previdência com rombos homéricos, nós temos que pensar num Brasil mais responsável para poder entregar um legado aos nossos netos, não é, Marie? Que bom, o senhor não vai ficar quieto. Psicóloga Jennifer Cassardian. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer é meu, obrigada pelo convite. E, assim, acredito que seja uma oportunidade imensa de nós alinharmos alguns pensamentos. Porque um profissional de saúde mental é envolvida numa mesa como essa, é uma honra para mim, eu agradeço muito o convite de novo. E também uma oportunidade de falarmos que isso vai muito além de qualquer expectativa que a gente tenha em relação ao novo país. Nós temos um momento agora delicado em várias áreas e todos esses problemas que se referem à corrupção e esse momento difícil de crise que nós vivemos também tem um impacto enorme sobre as decisões que são tomadas em relação à saúde mental e em relação às atitudes práticas que a gente vê com drogas e maioridade penal e todos esses outros problemas mentais que acabam interferindo muito na vida de todo brasileiro. Saúde mental é prioridade do governo brasileiro? Não. É prioridade zero no governo brasileiro. Doutor Calandra, eu preciso argumentar aí. Prioridade do governo. O não foi tão incisivo que... Não, não, infelizmente. Pois não, doutor Calandra. Prioridade, na nossa opinião, prioridade do governo brasileiro tem sido não só, não vem de hoje, vem de 30 anos já. Prioridade é o setor financeiro, sempre. É o pagamento em dia dos juros da dívida pública. É algo absurdo. A senhora, que é doutora, pode me dizer que se a gente, se eu estou maluco ou não, mas o absurdo todo é que o governo faça um esforço de ajuste econômico por volta de 80 bilhões e suba os juros em 90 bilhões. Isso é um absurdo. Isso é uma conta de maluco. E não se fala na imprensa. Não se fala. Que é uma imprensa também, que uma parte dessa imprensa está comprometida com o setor financeiro. É, e esse aumento de juros, ele aumenta a dívida pública. Então, de um lado, se aperta o cinto cortando gastos e, de outro lado, aumenta-se a sua própria dívida, que favorece, na verdade, o setor rentista. Esse é um erro técnico político que tem sido apontado por economistas e por políticos que têm uma visão mais adequada do país. Até porque nós estamos numa situação econômica de uma clara recessão, os índices de emprego estão caindo, a atividade econômica está em declínio, as pessoas estão preocupadas em gastar menos, o turismo está em declínio. E, por outro lado, em vez de se estimular isso com medidas adequadas, o aumento do juro, ele agrava, é quase que tentar apagar o incêndio com gasolina. E veja mais uma coisa, porque a justificativa do aumento de juros é sempre a questão inflacionária. Então, aumenta-se juros para inibir a demanda e, assim, os preços cairiam. Mas a verdade é que a inflação sobe mais ao longo do tempo. Essa que é a verdade. Por quê? Porque o setor produtivo também se retrai e a oferta de mercadorias no mercado, a oferta de mercadorias tem uma tendência de ser muito menor. E, com isso, os preços sobem, mas consistentemente. Não é uma questão só de demanda. Os custos sobem. E as companhias, muitas empresas que têm um monopólio ou um oligopólio em vários setores, conseguem repassar também o custo financeiro para o consumidor. De forma que a tendência geral é de uma inflação ainda maior. Essa é a tendência geral, mesmo com o aumento de juros. É realmente jogar gasolina para pagar o fogo. É uma loucura. Quando se fala em inflação, todos nós aqui vivemos em uma inflação altíssima de 80%. E não é muito distante isso, porque nós vivenciamos isso. Quando o senhor fala em alta de inflação, nós podemos bater em uma hiperinflação? Não acredito nesse ponto, não. Porque o nosso temor é esse. Não, nesse ponto não. Porque existe uma condição externa do Brasil ainda favorável. Externa, que eu digo, das reservas cambiais. Nós temos por volta de 400 bilhões de dólares em reservas cambiais. Então, a questão cambial é importante. Na época, o dólar subia todos os dias. Aliás, subia de hora em hora. Várias vezes ao dia. De hora em hora. Quem presenciou aquela época sabe que a questão cambial é que comandava a questão da inflação. E o país não está assim. Menos mal. Menos mal. Não é o melhor do mundo. O superávit comercial brasileiro ainda não é o desejável. Mas não é uma condição de hiperinflação. A inflação que pode acontecer e que acontecerá é a inflação que chamamos de custo. Que é aquela inflação que, como a produção diminui, o custo unitário de cada unidade produzida, o custo unitário é maior. Porque o custo fixo do empresário é o mesmo. Então, ele produz menos. O custo fixo vai incidir pelo custo unitário. Não sei se consigo me explicar. De forma que, por este motivo, a inflação será maior. Mesmo com o aumento de juros. É um exagero. Além do que o Brasil tem um superávit fiscal desde 1994, superávit fiscal. Ou seja, o Estado gasta menos do que arrecada desde 1994. E a dívida pública só subiu. Qual o motivo disso? O setor financeiro sempre diz que precisamos ter o superávit para baixar os juros. Mas desde 1994 temos essa história. E a dívida pública só subiu. Então, o problema são os juros em si. Perfeito, doutor Ricardo Gamal. Um assunto que está nos jornais e nós trazemos aqui no Gente que Fala, gente do MPD que Fala, o Ministério Público Democrático. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, pedindo rapidez na análise de um pedido para encaminhar ao tribunal uma ação em que ele, Eduardo Cunha, é citado. A defesa diz, ou a defesa quer que a decisão de Lewandowski seja tomada antes mesmo de ser ouvido o juiz Sérgio Moro, que conduz as investigações na primeira instância. Eu vou tomar a liberdade de encerrar a leitura aqui, porque com o doutor Marrei, doutor Calandra na mesa, eu quero entender isso. Olha, eu creio o seguinte, que se há uma referência a uma pessoa que tem prerrogativa de foro numa ação penal, o procedimento que deve ser feito não é remeter aquela ação penal ao Supremo, e sim remeter peças, cópias dessa referência para que haja investigação relativa à pessoa que tem prerrogativa de foro no Supremo Tribunal, mas não interromper a ação penal proposta contra pessoas que não têm prerrogativa de foro. No passado, o Supremo oscilou na posição se havia conexão, se atraía para a sua competência todos aqueles que não tinham prerrogativa de foro, mas hoje tem prevalecido a posição de separação dos processos e das apurações. Ou seja, quem tem prerrogativa de foro responde perante o tribunal adequado, seja o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça dos estados. Quem não tem, responde perante o juiz de primeiro grau. E aqui há uma referência ao presidente da Câmara dos Deputados, o que se tem que fazer é encaminhar cópia para que isso tramite no Supremo Tribunal Federal, mas não atrasar a ação penal que está em curso. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, eu vejo que o presidente da Câmara procurou o ministro ou o presidente do Supremo Tribunal Federal para tratar desse assunto, mas acho uma medida de prudência que o presidente do Supremo ouça o juiz encarregado do caso antes de decidir ou de submeter essa decisão ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu queria primeiro dizer que o foro privilegiado, que é esse foro especializado para autoridades, é um arrematado absurdo, porque como é que o juiz, que é bom para julgar o Zancopé e eu, não serve para julgar o Marie, se todos nós temos o mesmo status de cidadania? Quer dizer, por que a doutora Jennifer pode ter uma causa apreciada por um juiz de primeiro grau e uma autoridade da República tem que ser julgada no Supremo? Eu recebi no Brasil o comandante dos Carabinieri italiano, num programa de intercâmbio com o governo italiano, exatamente em Mato Grosso do Sul, onde nós tínhamos problemas horríveis lá de criminalidade. E quando eu contei para ele dessa situação, ele colocou na mão na cabeça e falou, Calandra, me explica questo imbróglio, me explica essa confusão. Eu falei, pois é. Qual é a confusão? Nós, através do nosso colega, Régio de Oliveira, escrevemos um livro dizendo que isso é completamente incompatível com um país que quer ser republicano e democrático. Quem tem que julgar alguém que sofre uma acusação criminal e num processo unificado, você não pode transformar processo em colcha de retalhos, que é a melhor maneira de não punir ninguém. Então, esse caso é algo que não tem explicação, ele contraria toda a lógica. O nosso colega Sérgio Moura, que é um jovem destimido magistrado, está demonstrado pela sua conduta, sua seriedade. Mas esse tipo de ação, primeiro, você não pode misturar a instrução processual penal com quem vai julgar o processo penal. Nós fizemos isso, o doutor Bruno faleceu semana passada com mais de 100, Bruno Afonso André, e nós criamos, aqui em São Paulo, o DIPO. O que é o DIPO? Departamento de Inquéritos Policiais. O Marri, inclusive, nos ajudou na implantação desse setor, que é um setor que há décadas cuida só de investigação criminal, não cuida de julgamento de ninguém. Quando você separa a instrução criminal, a investigação do julgamento, você preserva o precioso direito que a pessoa tem de ser julgado de modo imparcial por alguém que não está comprometida com a fase acusatória. E a gente tem que entender que nem o juiz Sérgio Moro, nem o ministro Teori Zavascki, nem o presidente do Supremo Tribunal, são destinados a promover investigação de nada. E isso teria que ser feito pelo Ministério Público local, no processo local, com garantia de ampla defesa. Então, não vejo como nós termos uma boa solução com o juízo penal cindido, Marri. Mas o problema é que o sistema constitucional hoje é assim. Eu também concordo que nós devíamos eliminar ou reduzir drasticamente o sistema de prerrogativa de foro, que é uma herança de muitas décadas, mas isso existe hoje na Constituição. O que eu acho importante é que essas ações penais em curso na Justiça Federal do Paraná não sofram atraso por manobras processuais. Enfim, depois haverá, seja qual for a solução, haverá recurso aos tribunais regional, Tribunal Regional Federal, poderá haver a submissão do caso Superior Tribunal de Justiça ao Supremo Tribunal. O que não pode é haver um atraso em casos graves, relevantes, que atraem o interesse de todo o povo brasileiro, por conta de uma manobra A, B ou C. Quanto ao sistema de prerrogativa de foro, eu estou de acordo com o Calandra que isso deveria ser eliminado. Mas, de qualquer maneira, isso está na Constituição hoje. E o que nós temos que fazer é evitar percalços. No caso, o presidente da Câmara foi referido por alguém em uma ação penal como tendo praticado determinada conduta. As peças relativas a ele têm que ser remetidas para o local próprio, ser objeto de uma investigação independente e separada e não atrapalhar a ação penal que já está em curso e avançada. Só para quem é leigo, só para entender mais ou menos o que acontece. É o resto em brólio, que nem diz o comandante ano. Quer dizer, o processo tem... O juiz Moro está, ao mesmo tempo, investigando e julgando? Isso é uma falha? Isso é uma falha? É uma falha? Ele defere... Sim. Ele defere... A Justiça Federal não tem um setor como existe na Justiça Estadual. Isso nós fizemos há décadas, acho que mais de 20 anos. E aqui nós não misturamos providências de investigação com providências de instrução e julgamento. Quem participa da fase de investigação, nem o promotor, nem o juiz, vai participar da fase de julgamento. Mas na Justiça Federal não existe isso. Na verdade, a questão é a seguinte, é que o juiz não investiga formalmente. Ele tem que apreciar e deferir ou indeferir medidas que são necessárias de quebra de sigilo, de busca domiciliar, de busca de dados, etc. Medidas que dependem de ordem judicial. A crítica que se faz a esse sistema é que se diz o seguinte, se for o mesmo magistrado que defere essas medidas cautelares, que ele poderia ficar ligado, já pré-convencido daquele caso e, portanto, que isto levaria à diminuição da sua total isenção para julgar. Mas em alguns lugares, onde há juizado de instrução, num sistema italiano, etc., as funções são divididas. Mas aqui no Brasil, só em alguns lugares isso funciona assim. De qualquer maneira, não é porque necessariamente o juiz deferiu as medidas cautelares que isto obrigatoriamente vai contribuir para a sua perda da isenção. É uma cautela que muitos defendem para separar as atividades. O sistema na Justiça Federal é este. Mas isso, com todo o respeito, não tem a ver com a questão do presidente da Câmara. Doutor Marri, é isso que eu acho que o doutor Ricardo se refere e eu também tento entender. Como alguém que é presidente do Legislativo chama a Justiça e fala, ó, vê meu negócio aí, eu andar rápido porque eu estou impaciente. É claro que a abordagem talvez seja uma abordagem imprópria. O que o Cunha fez foi apresentar uma ferramenta, um processual, chamada reclamação, e fez isso através do procurador que o assiste. Não é que ele foi lá bater na porta do presidente supremo. A reclamação que é quando um juiz de primeiro grau usurpa uma competência que não é dele. Ou seja, não cabe a ele instruir ou deferir qualquer medida em relação ao presidente da Câmara Federal. O juiz competente é o ministro Teori Zavascki e, no seu impedimento, o presidente supremo. De sorte que, quando ele vai lá e bate na porta, ele está coberto de razão. Porque o fato, o fato equivocado é você cindir a prova e a instrução processual numa coisa que comprovadamente... Mas o juiz não pode, com todo o respeito, o juiz não pode calar a boca da testemunha ou do acusado, dizer assim, eu vou falar que fulano de tal fez isso. Não, não faz isso que ele falava. O que acontece hoje é o seguinte, você ouve a pessoa falando, e, havendo indícios da prática de crime, você diz, a partir de tal depoimento, eu vou tirar a cópia, eu não vou apurar o assunto relativo a quem tem prerrogativa de foro, porque isso não me compete. Ele registra no papel, no depoimento, e manda para a autoridade competente. Essa discussão, se ele devia ou não ter ouvido, você não pode dizer para a testemunha, não, o senhor está proibido de falar o nome de fulano ou beltrano. Não, a pessoa fala o que sabe, registra-se e se manda para o local competente. E foi feito isso? É o que, aparentemente, está sendo feito. O que a imprensa noticia, não tem acesso aos autos, é que o juiz Sérgio Moura, quando vai tomar o depoimento de alguém e a pessoa se põe a querer aludir a algum político, ele diz, daqui para frente, com o foro, daqui para frente o senhor não se manifeste mais, essa parte o senhor será chamado a depor perante o Supremo Tribunal Federal e acabou o depoimento. Você está acompanhando o Gente que Fala? Podemos ir para o intervalo já? Nós retornaremos em instantes com o Gente que Fala. É um embrônio total. Isso parece para nós. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas. E ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos. Não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Fica com a Julinha. Mas ela é minha melhor amiga. Será? E se rolou um climão depois? Pô, velho. Ela está te dando mó mole. Ai, ó. Quer saber? Vou para cima. Porque, sabe, eu sou todo o mundo em que eu sou. Todo o mundo em que eu sou. Não há problema. Eu sou todo o mundo em que eu sou. Todo o mundo em que eu sou. É bem claro. Eu não sou do tamanho, também. Mas eu posso mexer, mexer. O que eu sou. Guaraná Antarctica Black. Entre no site, encara a missão e se joga no escuro. Sim, meus amigos. Muito prazer. Sou Sérgio Oliveira. E estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na TV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, bioresonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Vem com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na TV. Vem com a gente toda segunda, às 14 horas da noite. Você já ouviu falar na lei de zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe! Uma Cidade Melhor também passa pelas suas mãos. Rapazes, vocês também podem fazer tanto sucesso quanto o Bruno Galhaço. É só ter o básico. Malhas a partir de R$ 59,95. Calça jeans a partir de R$ 39,95. Camiseta básica, várias cores, só R$ 19,95. Polo, várias cores, apenas R$ 29,95. Vamos ficar só no básico, né, diretor? Colombo, o Brasil veste essa marca. Você está acompanhando o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, Altv, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde. Também TV Guarulhos, Canal 20 OHF, Canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Como toda quinta-feira, nosso contato com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, através da Gisele Souza, que é do setor de eventos. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, a Unidade Lazer FIPESP em Itanhaém traz a Semana das Nações e apresenta as delícias da gastronomia mundial aos seus associados. Para que dia está previsto o início deste evento? Zancopé, a unidade está com tudo programado para começar em 3 de agosto, uma segunda-feira. Isso mesmo, numa boa segundona, porque acreditamos ser um belo dia para dar início a um projeto saboroso como esse, o da gastronomia mundial. E o prato inicial é a massa, de vários tipos de sabores. É a Itália a mesa, num recanto encantador e aconchegante, como é a Unidade de Lazer Itanhaém. Gisele, além da Itália, que países a unidade ainda trará a mesa? De segunda a sexta, alguns países marcarão presença na unidade. Terça-feira, teremos o jantar árabe. Na quarta-feira, delícias oriental. Quinta-feira, jantar norte-americano. E sexta-feira, comida típica brasileira. Os sábados, o cardápio é da casa. Para quem ainda não conhece a Unidade de Lazer Itanhaém, ou é o mesmo para os habituês, a Semana das Nações é um excelente motivo para conhecer ou voltar. Além dos deliciosos pratos selecionados, todas as noites o salão será decorado com a temática do jantar. Vale a pena! Já que você se referiu àqueles que não conhecem a Unidade de Itanhaém, eu gostaria que você descrevesse a maravilha que é esse lugar. Olha, é localizada a 20 metros da praia. A unidade é formada por vários blocos. Um deles, o C, foi inaugurado recentemente na gestão do doutor Antônio Carlos Duarte Moreira, o nosso presidente. A construção permite que os hóspedes apreciem a beleza do mar e dos ambientes ao mesmo tempo, além do jardim central planejado entre os blocos e arquitetura, chama a atenção por vários pontos que merecem destaque. Um deles é, claro, o restaurante, que utiliza luminárias com temas vitorâneos e janelas que dão vista para a praia. A unidade fica na rua Biritiba 1500, no bairro de Soarão e Itanhaém, São Paulo. O associado, para fazer a sua reserva, agora ficou bem mais fácil. Basta acessar o sistema Flex Reserva 2, no site da AFPESP, seguir as instruções e fazer uma boa viagem. Gisele, agradeço mais uma vez a sua gentileza conosco do Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Terça-feira, um novo encontro com a Gisele Souza, do setor de eventos da Associação de Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. No Gente do MPD que Fala, Movimento Público Democrático, hoje o doutor Luiz Antônio Marrei, o doutor Nelson Calandra, a psicóloga Jennifer Cassardian e o economista Ricardo Gamal, que é diretor da AFPESP. Doutora Jennifer, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, liberou recentemente processo que trata da descriminalização de drogas que está sob sua relatoria. O processo é um recurso que tem origem em um pedido do defensor público do Estado de São Paulo, Leandro de Castro Gomes. A argumentação do defensor público é que um amigo presente na legislação sobre drogas, ou um artigo, por favor, doutor Calandra, esse artigo é inconstitucional por violar o princípio da intimidade e da vida privada. Lógico que está aberto a todos, mas eu gostaria de ouvir primeiro a senhora sobre esse processo sobre descriminalização de drogas. Eu acho que a gente tem uma preocupação hoje no país, todos os que lidam com saúde mental nesse país, que é primário. A gente não tem sistema de saúde mental, a gente não tem sistema de educação para isso. Nós não temos nem tratamento adequado para uso de drogas e álcool ou qualquer outra adição. E temos uma filosofia que é a filosofia da remediação, não da prevenção, a filosofia de que o problema criminal do país é absolutamente referente às drogas e ao menor, quando ele tem uma série de outras características. Então, quando você fala em drogas hoje no país, a gente fala de uma condição primeira, que é de completa desinformação. Mesmo dentro do meu setor, dentro da área de saúde mental, eu tenho colegas que desconhecem, que o uso muito precoce, o uso abusivo, traz consequências que vêm mais tarde na forma de psicoses. A outra coisa grave que aconteceu em termos de drogas no país é que toda essa dimensão da droga e de qualquer outro comportamento antes tido como distante, periférico, marginal, ele está completamente inserido na sociedade brasileira. Ele está muito perto das nossas adolescentes, das nossas crianças e tem sido muito fácil adquirir e consumir droga de uma forma completamente despreparada em tese, porque quem consome não tem esse tipo de orientação e, principalmente, não tem recursos para contar com tratamento e prevenção. Então, tudo que envolve drogas no país, como tudo que envolve saúde mental, tem um completo abandono. Eu acho que a gente tem hoje uma política de correção, de apagar incêndios, como em várias áreas, áreas não só nessa, e que tem gerado muito, muito desmando nessa área. É muito complicado. Doutor Calandra, eu fui traído pelo subconsciente, porque eu estou lendo aqui o vício da leitura, aí estou imaginando que ele queria ajudar um amigo, mas é um artigo que perde. Eu fui traído aqui. Até ele quer ajudar um amigo, não é inconstitucional, mas é o artigo que é inconstitucional, é isso? O que há a argüição é de que o princípio da intimidade e da vida privada é violado. O problema da adicção, da droga, eu acho que tem uma série de vertentes. A principal delas é a econômica. O crime transita com recursos imensos. E nós temos, nessa economia paralela, uma série de interesses. A Lava Jato traz aí a visão da classe política. Eu queria uma Lava Jato para PCC, tráfico de drogas e o resto. Eu acho que nós teríamos revelações muito mais surpreendentes do que essas que o nosso colega Sérgio Moura trouxe através da Operação Lava Jato. Descriminalizar droga. Vários países já descriminalizaram e depois deram marcha ré e voltaram atrás. Reverteram o processo. Eu trago aqui um escudo da Suprema Corte da Costa Rica, um país considerado campeão em observação de direitos humanos. E a Costa Rica descriminalizou e depois reverteu o processo de descriminalização, porque a coisa se alastrou de uma maneira pavorosa. Eu acho que é preciso um cuidado especial. Também não é possível nós tratarmos um dependente químico apenas no aspecto delituoso, quer dizer, achar que tudo isso é crime. Eu acho que isso, antes de tudo, é um problema de uma família que tem uma enfermidade, porque o dependente químico, não só ele traz um problema de enfermidade, mas ele acaba contaminando toda aquela família que não é dependente química, não recebe medicamento, nem tratamento e nem usa droga e acaba atingindo por isso. Então, o Supremo Tribunal vai se debruçar sobre esse pedido. Eu não acredito que o Supremo venha a declarar a inconstitucionalidade da lei antidrogas. Não sei a opinião do Marri, que está mais tempo na estrada que eu aí na área criminal. A impugnação é relativa ao artigo 28 da lei de drogas, que diz respeito ao uso, a porte de drogas para uso próprio. Essa é a impugnação e, claro, isso é um problema complexo. Ele não é um problema brasileiro, ele é um problema mundial. Logo, essas soluções, eu desconfio muito de soluções adotadas somente num país. Acho difícil adotar solução somente num país. Nós temos assistido grupos que defendem ideias distintas tratar desse tema. Uns querem a descriminalização, outros querem a legalização total, uns querem legalizar a maconha, outros querem legalizar todas as drogas. E, nesse debate, eu digo que a verdade é a primeira vítima. Dizem que na guerra a primeira vítima é a verdade. Porque esse é um tema que precisa ser aprofundado. Eu, pessoalmente, não acho um constitucional. Acho que o usuário, ele não deve ser preso num número. Isso seria equivocado. Mas o artigo 28 da lei de drogas não prevê pena privativa de liberdade para o usuário. Na verdade, essa conduta ainda é criminalizada pelo risco à saúde pública. Porque se parte do pressuposto que a atividade do uso de droga em público acaba gerando uma atividade coletiva, isso acaba uma disseminação do uso da droga. Mas acho que outros temas, e talvez a Ancopéia se comportaria um programa inteiro aqui, que, por exemplo, quando se fala de legalizar o uso de droga, ou seja, tornar livre, parte do pressuposto, Calandra, que se vai quebrar o crime organizado pela concorrência. Isso não é verdade. Não aconteceu com o jogo do bicho. Quando foram criadas loterias variadas, não vai acontecer com o tráfico de drogas. Não aconteceu com o tráfico de drogas. Há uma série, não pode consumir... Bebida alcoólica também. Não pode sair com uma garrafa de bebida. Não, mas o consumo de bebida alcoólica normalmente pode ser feito em público. E há uma série de regulações. No Uruguai também a pessoa tem que se cadastrar para receber a droga gratuita. Mas isso não vai liquidar o tráfico de drogas, porque em um lugar está embutido o imposto, em outro lugar não está. E achar que os traficantes vão dizer assim, não, agora o Estado vai vender e eu não vou mais estar nesse mercado, isso não é verdade. Então, o tema, ele é complexo. A minha opinião é que este artigo 28, ele não é inconstitucional. Se cabe ao Congresso Nacional e à sociedade discutir um melhor... Então, há todos esses assuntos. Os assuntos são... Tem monte de possibilidades de abordagem. Não é? A gente fala muito no dependente, mas há também a questão do uso recreativo da droga, que é outra coisa. Doutor Marrei, tem uma situação na Europa, uma cidade que é famosa por isso, e que existem os locais públicos, bares, não públicos, mas bares em que a pessoa pode consumir. E aí é o seguinte, se ele for lá e ele usar o local, o bar, fornecer para ele, o bar é tido como um traficante. Ele não pode portar. É uma incoerência tão grande nessas situações que não há solução. O tema, como eu disse, é bastante complexo. Há cidades e países europeus que adotaram uma política mais liberalizante. Em alguns lugares voltaram atrás. Por exemplo, na Suíça, em Zúria, que havia um parque onde o uso era completamente livre. E parece-me que as tantas autoridades resolveram retroceder. A própria Holanda, que tem as coffee shops para o uso de maconha, tem procurado restringir a presença de estrangeiros, para não se tornar um local de atração disto. Quando se fala dessa questão relativa aos estados americanos, eu já li uma crítica que o estado vizinho do Colorado, o estado do Missouri, está se queixando dos subproblemas que a liberação da maconha dentro de determinados parâmetros no Colorado, tem causado. Então, eu acho que é uma discussão necessária, porque, obviamente, o problema existe na sociedade brasileira, não pode ser tapado só com a peneira, mas soluções precipitadas não vão resolver o problema. E me parecem reducionistas ainda, porque eu considero que nos países em que houve saída e esse retrocesso à lei, eles tiveram ainda a condição de ter uma educação e um suporte mental de saúde muito mais expressivo do que o nosso. Então, nós estamos falando de novo numa discussão que nunca é democrática, porque ela quase sempre vem de uma forma autoritária. Eu acredito que na saúde mental a gente viva muito com esse tipo de coisa. quando tiraram do estado de São Paulo o atendimento mental público, os CAPs hoje, eles são tão deficitários em termos de saúde mental, a droga, ela tem uma expressão muito grave nesse sentido, porque realmente ela não se torna um problema isolado. Toda redução que é feita nesse tipo de discussão acaba trazendo à tona a discussão central e primária de um país sem educação e sem saúde. Que a gente começa a falar sobre tudo isso e economicamente pautado pelo tráfico, economicamente sustentado num país que não tem punição. Então, nós estamos falando de pilares básicos de um país que se mostra doente, sem educação, sem saúde e sem punição. E sem poder discutir sobre o que pode ser feito. Eu queria pedir licença para botar minha toga na cadeira, já que me devolveram essa semana. depois de mais de 35 anos, mas poder botar a toga na cadeira para poder falar como cidadão. Sim. E nós temos certos jargões, certas coisas no Brasil que são, como a jabuticaba, que é exclusivamente nossa. Nós falamos, presídio e universidade do crime. Sim. Então, quando eu sou e fui vice-criminal muitos anos, e eu vou bater o martelo ali para mandar alguém 30 anos cumprir uma pena, 14 anos, 5 anos, 8 meses e tralala e mais outras medidas, a gente fica sempre pensando, presídio e universidade do crime. Mas teve um brasileiro que rompeu esse obstáculo. Esse brasileiro se chamava Mário Covas. Mário Covas começou a olhar para esse problema e falar, eu não vou ser mais um espectador nessa história. E começou a construir presídios no estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin deu continuidade a isso. O governo já, o governo Serra também, ou seja, os governos que se seguiram têm feito, mas é preciso que o Brasil faça mais. Com uma distribuição de renda tão divergente no país inteiro, com São Paulo com recursos tão limitados pelos encargos que a União traz para São Paulo sem nenhuma retribuição, nós não tínhamos, Mário, eu acho que até no teu tempo de secretário de governo, um presídio federal que pudesse receber presos da Justiça Federal. Ou seja, nós tínhamos que administrar todos os presos do sistema federal. Então, o Brasil precisa construir um sistema penitenciário humanizado. Ontem eu falava para uma mãe desesperada, ontem à noite, uma senhora desesperada, com a situação de uma netinha, exposta exatamente em razão de drogas a um ambiente hostil. E eu falava, nós tínhamos a PAC no estado de São Paulo, nós recuperamos, foi um movimento voluntário criado pelo Silvio Marques, Mário Toboni, eu e tantos outros visionários, nós recuperamos cerca de 98% dos presos que traziam no prontuário o carimbo de irrecuperável. E esse movimento foi extinto no estado de São Paulo, não sei porquê. Talvez quando o Nagashi Furukawa assumiu a secretaria, ele que era juiz e parceiro nosso, assumiu a secretaria de administração penitenciária, ele achava que aquilo tinha desvios. É lógico, você não faz nada perfeito, não é, Marreito? Não tem nada perfeito. O fato é que o grande problema do Brasil em área criminal é a violência. Porque um país que tem quase 60 mil homicídios por ano, é uma situação de guerra. E isso envolve impunidade, envolve outros fatores, mas nós não vamos liquidar esse assunto aqui hoje. Deixa eu aproveitar algumas perguntas que chegam. Doutor Calandra, redução da maioridade penal pode ajudar a diminuir a violência e o consumo das drogas entre os jovens do Brasil? Mauro Rubens, do Ipiranga. Agradecer a pergunta do Mauro Rubens e dizer que o Brasil tem que olhar de frente para o problema da criminalidade. Ou seja, o menor infrator, se você rebaixar a maioridade penal, você vai resolver o problema da violência? Não. Mas se você abolir do Código Penal a palavra irresponsabilidade, você vai melhorar o país. Ou seja, a Costa Rica, e volto mais, talvez pelo meu laço muito estreito, lá está o Tribunal de Direitos Humanos da América Latina, e nós, se nós olharmos para o menor, para que ele seja responsabilizado, onde ele vai cumprir a pena, se vai ser na universidade do crime, no primário ou no genário do crime, não importa. Eu acho que ele não pode ter um passe livre para matar. Eu me recordo, e eu vou falar aqui de um jornalista, ele deu um tênis importado para o afilhado dele, no dia do aniversário, aqui no bairro da Zona Leste, onde está Tua Pé, um bairro até chique aqui para nós paulistas, e o menor, armado, 16 anos, foi e deu um tiro na cara do afilhado dele, que tinha 14 anos, ganhou de presente de aniversário um tênis importado. Ele chorou, esse jornalista, padrinho do menino, todo um dia, toda uma noite, mais um dia, no dia seguinte ele chamou uma mulher junto às coisas dele, vou mudar do Brasil. Mudou para os Estados Unidos e foi embora. Eu tenho uma pergunta para o doutor Marreia, mas acho que na primeira parte do programa a gente já esgotou este assunto sobre... Volta um pouquinho só para eu... Por favor, por favor. É Nancy da Vila Zilda, mas é sobre as declarações e posições do Eduardo Cunha. Acho que já abordamos, senhor, que teria alguma coisa a mais a acrescentar. O presidente da Câmara tem posições sobre tantos assuntos que eu não sei qual é aquilo que a nossa... Eu acho que é o ouvinte ou telespectadora se refere. Segundo Dilma, o Brasil está perseguindo o reequilíbrio das contas públicas para se reerguer. Doutor Ricardo, o que é... Normandio, acho que é Normandio, Normandio da Lapa. Veja só, Normandio, eu tenho duas frentes de economistas hoje. Aqueles que são economistas mais desenvolvimentistas e aqueles que são mais monetaristas. No monetarismo, acredita realmente que esse ajuste fiscal, ou seja, aumento de juros e aumento de impostos, vai resolver alguma coisa. Na nossa opinião, dos economistas mais ligados ao desenvolvimento econômico, isso não vai acontecer. A tragédia que vem aí é muito grande. A violência vai crescer muito. Uma política econômica aventureira, desastrosa. colocar à frente do Ministério da Fazenda um homem dos bancos, que é o mesmo que uma empresa está devendo para o banco e colocar o gerente do banco no seu caixa. Ele não paga mais a luz, nem a água, nem os funcionários, e vai pagar só aquela dívida. O banco ele paga. Aliás, os juros do banco, que ele mesmo aumenta. Ele é o gerente do banco ao mesmo tempo. Então, é uma loucura o que está acontecendo. Muito bom o exemplo. É uma loucura. Você coloca no seu caixa, você não tem mais direito ao seu caixa. O caixa não é mais do governo, é dos bancos hoje. Essa é a minha posição. Acho que essa política econômica trará para o Brasil uma tragédia. E essa é uma política econômica que não é exclusividade do PT. Ela é exclusividade, ela vem de muitos anos, vem do PSDB e do PT. E está se esgotando, isso está se esgotando, e o desemprego vai aumentar e a inflação vai subir também. Posso falar uma coisa? Um minutinho. O meu avô era um trabalhador braçal, meu avô português por par de mãe. Minha avó era uma espanhola. Meu avô trabalhava de quebrar pedra todo dia. Quando ele chegava à noite, às vezes passava alguém pedindo um prato de comida. E meu avô falava para minha avó espanhola, Carmen, Carmen, pega e divide essa comida, metade para mim, metade para esse homem que está aí batendo com fome. E ela dizia, Antônio, tu trabalhas o dia inteiro na picareta, como é que queres que eu dê para esse vagabundo metade da sua comida? Aí ele respondia para ela, Carmen, ele é mais pobre do que eu. Ele não tem esperança. É assim que nós estamos. Tem ainda uma pergunta da Alessi Duarte, mas nós estamos no finalzinho deste Gente que Fala. Uma outra pergunta enviada aqui por Hélder. Eu agradeço. Doutor Marrei, é um privilégio tê-lo aqui no nosso Gente que Fala, gente do MPD que fala. Espero que o senhor tenha a oportunidade de nos honrar com sua presença outras vezes. Olha, é uma alegria estar aqui, nesse programa tão bem dirigido por vocês, Ancopé, com tantas pessoas ilustres dividindo a bancada. E os assuntos não faltam. De modo que agradeço o convite e até uma próxima oportunidade. Doutor Ricardo Gamal, grato. É sempre um prazer estar aqui dividindo os temas e as opiniões, que, afinal de contas, quando todos pensam igual, ninguém está pensando. Então, é importante a contradição. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Doutora Jennifer Cassardian, grato. Isso também é oportunidade. Muito obrigada e espero poder voltar. Obrigada. Doutor Henrique Nelson Calandra, muito bom tê-lo aqui. E melhor ainda saber que o senhor encontra a forma de utilizar todo este vigor, essa juventude. Obrigado. Eu queria fazer um apelo aos nossos deputados e senadores, aos nossos empresários, a todos nós. Nós somos protagonistas do Brasil de amanhã. Não é bom tanta desatenção com o problema da adicção, das drogas. Vamos olhar para isso com olhos de realidade. Foi apontado aqui, Marie, as questões econômicas, questão de julgamentos. O Brasil precisa ser um país, Sancopé, passado a limpo. Gente que fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godói, na rádio Trianon, Bene Bene, Cleo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.